Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe Rosário, da Daqui Pra Fora, e hoje vamos falar um pouco sobre as universidades do Reino Unido. O Reino Unido é composto por quatro países, a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales e também a Irlanda do Norte. E nesses países estão algumas das melhores universidades de todo o mundo. No Reino Unido, existe um sistema chamado UCAS, que é parecido com o Comuné dos Estados Unidos. O UCAS é um sistema responsável por receber as candidaturas dos alunos e nele você pode colocar todas as suas informações, pessoais, escolares, atividades extracurriculares, cartas de recomendação, documentos financeiros e mais uma série de informações que as universidades pedirão. Depois disso, você pode escolher até cinco universidades para enviar todas essas informações de uma vez só. Diferente do Brasil, as universidades do Reino Unido não pedem um exame de avaliação nacional como o Enem aqui, ou até como o SAT ou ACT nos Estados Unidos. Elas só pedem as applications dos alunos e o envio de uma prova de proficiência de inglês para os alunos internacionais. No Reino Unido, essa prova é o IELTS. Para admitir um aluno, as universidades do Reino Unido levarão em consideração o jovem como um todo. Primeiro levarão em consideração a parte acadêmica, que são as notas do ensino médio, mais a nota no IELTS. Também levarão em consideração as partes pessoais do jovem, que serão cartas de recomendação, atividades extracurriculares e uma redação de motivação, que lá é o Personal Statement. Para quem não conhece, o Personal Statement é uma redação que você vai falar sobre quem você é, o que te motiva, o que fez com que você seja você, quais foram suas experiências, algo bem pessoal mesmo. Para os alunos brasileiros que cursam o currículo normal daqui, será necessário cursar um ano de um currículo que eles chamam de Foundation. É um currículo que está entre a universidade e o ensino médio, ou um quarto colegial, ou um pré-universidade. É um currículo que prepara o jovem para o ensino superior britânico propriamente dito. Outra semelhança com o sistema americano é que alunos brasileiros que cursarão o ensino superior no Reino Unido também precisarão do visto. Porém, para conseguir o visto, primeiro você precisa ser admitido em uma das universidades do Reino Unido. Após ser aceito em alguma universidade, o aluno precisará agendar uma entrevista no consulado britânico, levar sua confirmação de admissão nessa própria universidade, além de outros documentos pessoais e financeiros que comprovem a sua condição de pagamento da universidade e sua estadia durante o período estudantil no território britânico. E você tem interesse em estudar no Reino Unido? Entre em contato com a daqui para fora. A gente pode ajudar você nesse processo, esclarecer suas dúvidas e fazer com que você seja admitido em uma ótima universidade. Um abraço, até logo! Um abraço, até logo!